Antes de começar o vídeo de hoje, preciso cumprir uma promessa. Fiz um post ontem no Instagram do sexto round e disse que o primeiro que acertasse quem era o senhor à esquerda de Jorge Masvidal na foto, ganharia hoje um salve no canal. E o Pedro Godoy de Indaiatuba, São Paulo, prontamente identificou o lendário Roberto Duran, El Mano de Piedra, ex-campeão mundial em quatro categorias diferentes. Então fica um salve pro Pedro e fiquem ligados no Instagram do sexto round, o link tá na descrição, que esse tipo de interação vai ser mais frequente. Mas vamos ao que interessa, porque o abençoado Max Holloway tem a chance de reconquistar o cinturão dos penas nesse sábado. E a grande polêmica do momento gira em torno da sua preparação para o UFC 251. Pensem bem, dá até pra dizer que o primeiro encontro com o atual campeão Alexander Volkanovski foi sim competitivo. Holloway não foi dominado, subjulgado ou nada do tipo, mas o resultado também não foi apertado. Um dos jurados marcou os cinco rounds para o australiano, eu marquei quatro. Foi uma superioridade flagrante. Então a lógica indica que pra virar o jogo, Holloway tem que fazer algo totalmente diferente. Se superar pra superar o cara que continuou treinando esse tempo todo com Israel Adesanya, Dan Hooker e companhia lá na City Kickboxing. Mas o ex-campeão garante que a única novidade reside no seu penteado, né? Agora o cara tá cabeludo. Que o camp foi sem contato com outros homo sapiens, ou seja, o cara foi por conta própria em meio à pandemia, não treinou com ninguém. Holloway garante que não fez sparring e seus treinadores o guiaram pelo aplicativo Zoom, que só os viu pela primeira vez em meses no aeroporto pra Abu Dhabi. Até a esteira de casa que ele mais usava pifou e tudo foi improvisado. Ele inclusive citou um benefício desse método, que sempre chegava pras lutas exaurido, muito machucado, de campos pesados. E agora vem 100% fisicamente. Mas peraí, leva só um minuto de raciocínio pra entender porque essa não é uma boa ideia e provavelmente trata-se de uma cascata. Sem competição com outros seres humanos, simplesmente não há progresso. Correndo, pedalando, malhando, batendo o saco e fazendo sombra, você não pega coisas do tipo. Entrada e saída de golpes, timing, reflexos, noção espacial, evasão, não pensa soluções, formas de se adaptar. E nem tem o mesmo mecanismo de incentivo. O sparring tá ali querendo te nocautear ou finalizar, gerar problemas pra você resolver. Se fosse minimamente possível alcançar um alto nível de performance no MMA dessa forma, qualquer um poderia ser campeão do UFC, não demandaria aptidão. Eu, por exemplo, tô 100% fisicamente. Posso subir no octógolo? Não, seria assassinado. Claro, o kickboxer havaiano tem 20 anos de sparring. Essa seria só uma vez fazendo diferente. Mas insisto, pra bater o Volkanovski, ele precisa estar afiado como nunca. E duvido que um atleta do nível do Holloway toparia a luta se não estivesse muito bem treinado. Outra derrota convincente pro australiano pode lhe jogar num limbo. E ele ficaria um bom tempo sem rota pro tarot shot. Essa declaração, como era de se imaginar, brochou completamente os apostadores. O favoritismo do Volkanovski quase dobrou nas principais casas. Aliás, se for caô, ele apostar em si mesmo e ganhar, cabe até um processinho por manipulação de mercado. Daniel Cormier, em seu programa na ESPN, junto com o repórter Ariel Hawane, disse que Holloway tá zoando, porque ele fez uma vídeo chamada com o cara e no fundo do tatame tinha um companheiro de treino. Volkanovski também não comprou essa conversa. Ele disse o seguinte ao site MMAJunk, abre aspas. Meu time teve que pedir liberação do governo para termos treinos com contato, porque é importante. Eu estava me mantendo em forma, mas dizer que estar em forma é o suficiente pra lutar pelo cinturão é ridículo. Tenho certeza que ele jamais se colocaria nessa posição, porque ele quer conquistar o cinturão. Só se ele não se importar mais e estiver lutando apenas pelo dinheiro, porque se for verdade, ele não está comprometido com essa luta como deveria. E a verdade absoluta a gente vai descobrir muito rápido na luta co-principal do evento desse sábado. Se Max de fato estiver off, fora de tempo, sem condições de vencer, vai ser bem triste. Porque por mais que ele tenha dito a verdade, Volkanovski estará certo. Entrar sem compromisso com o resultado é fim de carreira. E Max tem apenas 28 anos. Se nas atuais circunstâncias não tinha como treinar de forma minimamente apropriada no Havaí, não era pra ter assinado o contrato. Mas algo me diz que veremos o Havaiano prontinho pra tentar pegar de volta aquilo que foi seu por muito tempo. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, considerando todos esses fatores. Em quem vocês botariam dinheiro? Holloway ou Volkanovski? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem teve rodada dupla, o Fala Inscrito do fim de semana acabou sendo transferido pra ontem. Eu escolhi aí quem eu acho que foi o maior fracasso, né? Que veio com muito hype, mas acabou dando errado no UFC. E também fiz uma breve análise sobre Jorge mais Vidal versus Kamaru Usman, a luta principal desse mesmo UFC 251. Vocês conferem nos dois links que vão aparecer aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.